O da Alessandro, a gente é muito amigo, então eu já faz tempo, eu falei, mano, uma hora ele vai pegar, porque ele vai no campo lá com a gente, ele fica na resenha ali, então uma hora eu vou tocar uma bola pra ele, vou falar, dá lá boba e vou dar um carrinho nele, vou dar no meio dele. E aí, cara, isso aí me dei mal, me dei mal. Porque ele deu a lá boba mesmo. Ele deu a lá boba e me deu uma caneta, na frente de todo mundo. Cara, passei vergonha. Passou vergonha? Fui dar um... Como é que tenta marcar a lá boba, tia? Não tem como, cara. Mas o que que é o negócio? Ele joga pra... Ele puxa, só que ele puxa assim muito rápido, daí não tem como tu não balançar. Ele puja com a canhota. Não, ele faz com a direita também. Faz com as duas. Ah, ele faz com a direita? E daí é aquele negócio, se tu der o passo, tipo, ele te dá a caneta, se tu ficar, ele joga a bola pro lado e vai embora. Não tem como, velho. Tipo, é difícil tu ver uma pessoa que pegou a lá boba. Que que é? Ah, ó, viu? Não, não tava. Não, ele era embaçado, ele era embaçado.